coleguinha do youtube agora nós antes de falar do CI da fonte vamos falar desse sistema aqui que é um sistema simples mas é muito importante viu certo ele fica próximo aqui também entre o trafo próximo aqui do transistor ele é o sistema circuito de controle que acontece ele sai no segundo rolamento do trafo no primeiro certo no primário certo vou mostrar aqui para vocês aqui ó certo aqui é o primeiro certo que é o primeiro rolamento né onde onde a gente vai encontrar aqui o snumber o transistor chaveador certo ele é esse segundo aqui ó segundo rolamento aqui certo nesse de cima não esse de baixo aqui ó ele vai ter diodos certo capacitou mais diodo que vai direto para o CI ou CI vai ser o VCC aqui ó tá vendo ó esse VCC aqui olha lá ó diodo capacitor certo ó e vende segundo rolamento então não falar desse sistemazinho aí certo ó que toda fonte tem certo você prestar atenção sempre vai ter capacitação sempre vai ter capacitores diodo certo ó vamos ver outro aqui é essa outra fonte aqui sempre próximo dele ó fica sempre próximo do trafo né que sai no no aqui no primário mas é o tipo secundário certo então você sempre vai encontrar resistência capacitorzinho geralmente pequenininho certo e e vai encontrar também os os diodos certo é vamos lá pessoal ó o que acontece aqui eu já eu vou analisar aqui eu vou mostrar para vocês aqui porque essa voltagem é uma voltagem que geralmente fica entre 10 12 15 volts certo no caso caso aqui ó é eu tô aqui com esse diodo deixa eu ver pegar aqui o meu multímetro aqui é esse diodo aqui é que tem um diodo grande aqui certo vocês conseguem ver aí eu tenho um diodo grande e tem um diodo pequeno um smd esse aqui tá marcando 12 12 40 certo ou seja esse outro aqui tá marcando deixa eu ver aqui do outro lado eu vou ver aqui eu quero descontar para vocês pessoal eu quero descontar para vocês pessoal é o 12 40 ó 11 9 11 85 90 certo com desconto do diodo que é 0,6 vai ficar 12 3 12 também dois três dois quatro vocês é é o desconto de 0 0,6 do diodo beleza então é só ver aqui é a diferença zinha mas não precisa nem ver isso não o interessante pessoal é vocês ver se os pinos indo do controle tá chegando essa voltar se você chegar chegar aqui e mediu a voltagem chegou aqui você vai medir a voltagem e essa voltagem tá dando um tá dando a voltagem dentro do do 12 volts das 12 volts então tá ok certo que acontece ó aqui quando ele tiver chave chave ano aí vocês vão medir aqui se você medir desse trafo até aqui mal você vai encontrar nada porque que ela tá ela é uma é uma corrente diferenciar ser uma média depois dele aqui ó você mede depois dele você vai encontrar já o os 10 12 15 volts certo se você for medir aqui eu vai ter o desconto 0,6 mas se você vir aqui no vcc vai ter é pra ter nessa faixa de 12 volts se não tiver aí a fonte não tá chave ano tá entendendo e o ci não vai funcionar olá esse outro vcc aqui a gente presta atenção ele vai vir aqui descer e vai subir aqui no vcc pega outro aqui ó do mesmo jeito ó segundo rolamento desce vem por aqui certo e vai entrar e vai entrar no algum pino desse bichinho aqui um de outro aqui rapidinho e às vezes pessoal ele pode vir por cima também mas o segundo rolamento é isso aqui certo vai vir aqui ó beleza deixa eu ver aqui geralmente entra no vcc olha lá o vcc ó 14 alguma coisa que é quase 15 certo se a gente for buscar aqui lá por baixo ó 14 alguma coisa aqui embaixo que tá com zoom pessoal não tô conseguindo tá com zoom aqui muito alto certo tranquilo ó tá tranquilo ó desce aqui vem ó né geralmente tem essa fonte aqui que eu tô mostrando pra vocês como tem outros falta comprador aqui geralmente ela tem pfc certo e pfc provavelmente vai vir por aqui sair daqui por isso que que ela é diferenciada olha lá tá vendo como tem pfc ó ó do pfc para elevar a atenção ok aí pessoal a dica é essa certo esse aí aqui certo eu tô explicando esse sistema aqui não tô explicando isso aí para esse aí funcionar ele tem que receber o primeiro pulso da fonte só para ele iniciar só para ele iniciar ao que acontece esse esse é quando ele receber essa voltagem aqui do iniciar ele vai carregar um capacitor um capacitor de com mais ou menos entre 10 e 15 volts certo aí ele vai cortar ele vai começar a chavear e vai receber a atenção direto contínua para funcionar direto sem depender do desse primeiro pulso daqui certo mas isso só vai acontecer se você medir aqui nesse capacitor ele tiver voltar e se tiver zerado isso não vai acontecer não vai chavear por quê porque eu sei vai estar desligado eu sei não vai ter o a vontade para ele funcionar certo não vai ter a comida zinha para ele funcionar tranquilo aí se ele só esse aí aqui só vai funcionar se esse funcionar então pra ele então é um ligado ao outro então primeiro ele recebe o pulso lá o primeiro pulso depois ele vem e carrega esse capacitor aqui certo quando ele começa quando ele carrega esse capacitor ele vai mandar o pulsozinho para cá ele vai começar a chavear e começar a gerar as tensões lá e sair tensão aqui ele vai vir e ficar carregando capacitor e assim sucessivamente então depois que as tensões vai sair aqui e aqui depois que esse capacitor carregar e depois que ele vem aqui para carregar o capacitor porque senão isso aqui ia carregar vem aqui carregar o capacitor e descarregava e não funcionava então depois que todo esse troço aqui funciona então a dica é essa aí de olho aqui se tá chegando a voltagem aqui nesse pino VCC mede aqui mede aqui e tal mede aqui depois desse bichinho aqui desse diúdo pode medir beleza então ver se tá chegando essa voltagem aqui que é para alimentar ele beleza que a gente pensa que o defeito tá aqui não tá às vezes tem feito aqui não tá é um capacitor desse aqui que tá com problema alguma coisa desse tipo ok então pessoal veja os vídeos anterior e venha olhando e as dicas que eu tô dando onde os defeitos pode acontecer você vê que o defeito ali é muito pouco muito provavelmente vai acontecer algum defeito o defeito provavelmente vai acontecer aqui aqui nesse sistema aqui ó então aqui só que não tiver voltagem alguma coisa que tá errada ver se isso tá chegando voltagem aqui se não tiver ver aqui se tá sendo alimentado direitinho beleza se aqui tiver chegando os 12 volts é tudo alimentado direitinho tem que ver se esse bicho aqui não tá com problema porque aqui porque aqui não tá chaveando ver essa resistência tudo tem que ser verificado beleza pessoal a dica é essa aí pessoal tô tô mostrando para vocês é para vocês é é assim tem uma ideia assim de eu ia mostrar para vocês aqui só que a soldinha que saiu eu já colher o outro aqui para mim fazer da parte secundária certo aí a ideia é essa pessoal é mostrar para vocês onde os problemas acontecem certo ver aqui pontificadora ah não tá ok ver aqui tá beleza vai lá no transistor tá tranquilo ver aqui o cizinho tá tranquilo ver essa voltagem aqui do do capacitor do segundo rolamento aqui que que vem para alimentar o ci tá ok então tem que olhar tudo isso beleza aqui na parte primária geralmente acontece isso aqui esses são os principais defeitos e são pouquinho fácil de resolver ok pessoal espero ter ajudado fiquei com deus até o próximo abraço ok